Estudo Bíblico 15 A origem da Guarda do Domingo Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus Observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento Bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento A maioria dos cristãos hoje santifica o domingo Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das escrituras? Hoje vamos estudar sobre a origem da Guarda do Domingo entre os cristãos Na Bíblia não encontramos a palavra domingo Durante a semana da criação, Deus não deu nome a nenhum dos dias da semana Entretanto o sétimo dia foi destacado por Deus Pois nele descansou, o abençoou e o santificou Quando Deus escreveu sua lei em duas tábuas de pedra Ele afirmou que o sétimo dia é o sábado Na Bíblia encontramos apenas nove referências que mencionam o primeiro dia da semana E estão relatadas nos seguintes livros Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e primeiro Coríntios Entretanto, nenhum destes versos ordena a mudança do sábado para o domingo como dia de adoração O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25 Nos apresenta um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei Entre os dez mandamentos, o único que se refere a tempo É o quarto mandamento, que apresenta o sábado como o verdadeiro dia de adoração A Bíblia é clara em afirmar que isto ocorreria antes da segunda vinda de Cristo Seria um grande período de apostasia de 1260 anos No qual a verdade de Deus seria jogada por terra e substituída por ensinos humanos Após esse período, Deus levantaria um povo na terra Que iria restaurar e pregar as verdades ensinadas por Jesus e pelos apóstolos Apocalipse, capítulo 12, verso 17 Apresenta as características distintivas deste povo Irou-se o dragão contra a mulher e foi penejar com o restante da sua descendência Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Note que o povo de Deus, no tempo do fim, guarda os mandamentos de Deus Incluindo, portanto, o sábado como dia de adoração Exatamente como Cristo e os apóstolos faziam E não o domingo Visto que nem Jesus, nem os apóstolos mudaram o dia de adoração E a Bíblia em nenhum lugar declara tal mudança Por que há tantas igrejas que ensinam a guarda do domingo? A palavra de Deus declara que desde os tempos de Abraão e Moisés Havia pessoas que adoravam os astros Guarda-te, não levantes os olhos para os céus E vendo o sol, a lua, as estrelas A saber, todo o exército dos céus Sejas seduzido a inclinar-te perante eles E dês culto a aquelas coisas que o Senhor, teu Deus Repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus Deuteronômio 4, verso 19 Os pagãos, desde os tempos antigos Adoravam o Deus só no primeiro dia da semana Mas quem trouxe para o cristianismo o domingo Como dia de guarda? A história relata que Constantino, um imperador romano Tentando salvar seu império da desintegração Usou como estratégia política sua conversão ao cristianismo Interrompendo a perseguição aos cristãos Buscando a unificação do império Entretanto, essa conversão formal Não o fez abandonar as práticas que viviam no paganismo E por isso tentou unir as práticas pagãs As doutrinas cristãs No dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo Ele promulgou o primeiro decreto estabelecendo a observância do domingo O venerável dia do sol Como dia de repouso Esse decreto foi confirmado pela igreja romana No concílio de Laodiceia Realizado no ano 364, depois de Cristo Neste concílio foi oficializada a observância do domingo pela igreja romana Sem base bíblica Como podemos ver A guarda do primeiro dia da semana Está baseada na autoridade de seres humanos Enquanto que a observância do sábado Está fundamentada na autoridade de Deus Foi ele que afirmou em Ezequiel capítulo 20, verso 12 Também lhes dei os meus sábados Para servirem de sinal entre mim e eles Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica O povo de Deus não pode concordar Com as mudanças na lei de Deus pelo homem Deus rejeita a tradição e o desprezo aos seus mandamentos Marcos relata as palavras de Jesus Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas Como está escrito Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus Guardam a tradição dos homens Hoje precisamos fazer uma escolha Deus disse Lembra-te do dia do sábado para o santificar As tradições humanas enfatizam a observância do domingo Qual será a nossa escolha? Pedro enfaticamente afirma Antes importa obedecer a Deus que aos homens E o próprio Cristo declarou Se me amais, guardareis os meus mandamentos Continue ouvindo a voz de Deus E seguindo os seus mandamentos E o que você diz Escritícios Franches O коп Itsulano O que você diz Não vai desistir Nobb Tchau Vitale 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 Vitale